Tipo assim, véi... Como é que eu falo isso? Eu quero muito ir. Eu quero muito ir, mano. Porque eu acho que só se vive uma vez, tem que aproveitar a oportunidade e tudo mais. E eu não vou conseguir achar espaço, brecha pra fazer essa viagem tão cedo, mano. Cada dia que passa a gente tá abrindo novas portas, novas oportunidades, novos compromissos, novas... sei lá, novos projetos, né? Inclusive esse aí do Futset. Tem marcas e tudo mais. E tipo assim, mano, ao mesmo tempo que tudo batuta, que caralho tá dando certo, uma viagem dessa pode colocar em risco muita coisa. A opinião da minha mãe é... Fala aí, mãe. O que você acha? Senta aqui. Senta aqui. Gente, gente, vi a tribunal. Oi, gente. Olha, eu como mãe penso o seguinte. Eu falo que só se vive uma vez mesmo, a gente não deve perder as oportunidades, né? Tudo é muito incrível. Mas eu acho que a gente tá vivendo um momento que o Vitor tem sido olhado, tá sendo visto por muita gente e com isso tá vindo grandes propostas, grandes marcas, muita oportunidade boa. que eu acho que se ele viajar, ia acontecer algum imprevisto dele não conseguir fazer uma entrega pra uma marca dessas. Eu acho que a gente não brinca com isso. Entendeu? É gente muito bem consolidada no mercado, que tá confiando e tá acreditando nele, porque... Como que eu te explico, filho? Porque o trabalho que ele faz é um trabalho incrível mesmo. Ele tem um alcance muito bom. E as marcas, através disso, olharam pra ele e viu confia, confiabilidade, possibilidades. Então, eu penso como mãe que... Ele vai tá perdendo a chance de viajar. Isso aí é real. Mas eu acho que como ele tá construindo uma carreira, uma... Vocês me entendem. Ele tá se estabelecendo. Aí eu acho que tem que ter seriedade com as pessoas. Eu acho que você tem que ser coerente e você tem que... Ter postura. Entendeu? Eu penso assim. Mas posso dar minha opinião como filho? Ah, não. Você não pode, não. Você deve. Não, mas tipo assim, é opinião como filho. Tá, claro que pode. Eu acho que... Hoje eu tô consolidada, as marcas tão me assistindo. Eu tô chegando num ponto que eu sempre sou... Tudo bem. Concordo com isso. Concorda? Mas eu acredito que só tá chegando o estudo porque eu sou eu. Porque eu sou coringa. Sim. Que eu tô vivendo. Mas você pode... Calma, mas eu não terminei. Tá, tá. Tá bom. Eu acho que eu vou pecar muito se eu deixar, tipo, grandes oportunidades que estão chegando, passar ou pecar com elas. Mas o que eu tô falando é que eu vou viajar por quatro dias e eu não vou deixar esses compromissos de lado. Eu me comprometo a chegar lá, entregar algo bem feito, juntar minha rapaziada, mostrar que, tipo, a gente tá lá pra fazer acontecer, independente de estar em casa ou não. Por quê? Minha opinião é, sinceraço, esse mês vai ser puxado. O mês passado foi puxado. O mês que vem vai ser puxado. E se eu continuar nessa aí de puxado assim, né? Tudo bem que, ah, você faz live sentado, mas é compromisso de, tipo, entrega. Tem que estar participando de sei lá o quê, sei lá o quê. Se eu ficar esperando sempre quando vai ter oportunidade, fudeu. O que que custa numa loucura da vida eu viajar por quatro dias? Se eu vou estar lá com estrutura de computador, se eu vou estar podendo fazer tudo, se eu tô me comprometendo a ir fazer IRL e ainda podendo fazer conteúdo que eu acho que, tipo, assim, vai ser muito mais diferenciado e ainda vou apresentar pras marcas uma parada, tipo, caralho, climinha diferente. E vou voltar ainda amassando em live. Hoje é dia dois. Então, gente. É quatro dias fora. Não ainda. Porque não é não pra ele viajar. Que eu acho mais é que ele tem que viajar mesmo, passear mesmo, que aí é muito mais conteúdo, é tudo muito mais foda. Vou falar. Vamos falar palavrão também, né? Que esse não é palavrãozinho, não. Mas eu penso que é uma questão de compromisso. Eu acho que você não deve colocar em risco algumas coisas. Porque, gente, já aconteceu desse... Maravilhoso. É bom em risco. Aí eu não quero perder a linha, não. Vamos lá. Quantas vezes já aconteceu de ele estar aqui fazendo live e dar um bizinho no computador e o Fael, às vezes, não conseguir socorrê-lo. Mãe, calma. Não, 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 não. Mãe, lá tem um CT com profissionais. Gente, então, entendeu? O Vitor já perdeu o voo alguma vez? Mas se der... A gente comprou uma passagem. Não. Se der ruim, o Vitor já perdeu o voo. Se ele perder o voo, ele não vai conseguir fazer uma entrega aqui. O cara aqui, ó, morando aqui do lado do aeroporto, essas coisas já aconteceu. Isso com ele? Tem história aí de voos que ele já perdeu? E aí? Eu, como mãe, acho o seguinte, esse menino tem mais que viver mesmo porque ele merece, trabalha muito, essa história toda. Porém, eu acho que tem... Eu vou contar uma história que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu vou emendar. Vou. Quando a Séfora tava esperando o bebê, a Tainá não queria viajar pra BH pra não comprometer o parto de Séfora. Lembra disso, Nora? Sim. Não, vamos viajar assim mesmo, colocar a Séfora no carro, ela entrou em trabalho de parto antes, aí a gente tem que deixar a Séfora pra trás. Uma coisa tem a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Esquece, Séfora. Então, a ideia é essa, gente. Eu penso que não é certo. Não que uma marca pequena também não mereça o mesmo respeito e a mesma atenção, mas eu acho que tem coisas que não rolam. Mas deixa eu te explicar. Antes que você dê essa última olhada. Das oportunidades das marcas gigantes, a gente já vai voltar antes. Eu vou estar aqui pra fazer. Eu vou estar aqui. a outra marca gigante. Gente, eu não sou sua mãe dele não, tá? Vocês estão achando que eu sou mãe. Eu sou mãe gerente também. Então, tem umas coisas que caem em mim. Então, eu sei direitinho. Ele me conhece. Eu conheço ele. Tem mais tempo do que ele me conhece. Entendeu essa aí? Entendeu? Então, gente, deixa eu ler o chat aqui só um pouquinho pra ver o que o pessoal acha. Vou respirar fundo. Ah, eu não consigo ler essa coisa muito rápida. Eu vou deixar vocês aí com ele. Eu já falei a minha opinião. Chegou outra notícia. agora a gente vai ter que sustentar. Tá. O Jeanzinho, dono da Laude, acabou de abrir lá o Cassininho, famoso amulinho, falou, ó, aqui roda, normal, pode fazer, à vontade, tranquilo. A Mia chegou com a outra notícia. Coringa, pode ficar tranquilo. Se você chegar dia nove, se você voltar dia nove, suas entregas estão ok, tá tranquilo, dá pra fazer de boa. Então tá, ele falou que vai sair de lá dia nove pra chegar aqui dia dez. Já viu que não dá, você tem que chegar aqui dia nove. É dez a entrega maior. Ah, tá, lê de novo então. Tá, vou continuar lendo. Ela falou... Não, volta essa lida aí. Tá, suas entregas de Cassino ok, a UIN abre de lá normalmente. Segundo, eu tenho que voltar dia nove, porque minha entrega é dia dez, sete e meia da noite. Certo? Então beleza também. Segundo ponto, a entrega que eu tenho que fazer lá em live, é dez minutos de entrega em live. dez minutos de entrega em live. Então quer dizer, rapidão, né? Rapidaço. Acabou. Acabou. Qual que é a outra desculpa? Deixa eu pegar meu celular, porque eu prefiro conversar com as pessoas. Vai lá, confirma no radinho, confirma no radinho. Ou o Gabi vai ficar com a responsabilidade de levar esse menino pro aeroporto na hora certa, hein, Gabi? O Gabi não tá nem te escutando, eu acho. Domina no meu peito ou marca gigante? Vem em mim que eu domino você aqui e eu... Vai jogando, meu amigo. Ah, lá de foot set, os caras falaram que eu não vou nem te fazer falta. Não vou nem ficar feliz, porra ver que eu vou ficar feliz do lado. Vem que eu domino vocês no peito. Eu amo vocês, Marta. Vocês podem me amar também porque eu vou estar sempre aqui entregando pra vocês. Eu vou estar aqui entregando tudo, pai. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Essa tremenda aí foi eu que ensinei. Foi. Falta um ok. Falta um ok.